Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, já os ministros se encaminham aos respectivos lugares para o início da segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, continuação do julgamento das ADIs 7066-7070-7078, ao vivo direto do plenário. Eu retomo o julgamento das ADIs 7066-7070-7078, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que está acompanhando a sessão por videoconferência, nesse momento, e, dando início às sustentações orais, chamo a tribuna para falar pela requerente Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC, o doutor Saúl Tourinho Leal. Muito boa tarde, doutor Saúl. A senhora tem a palavra. Senhor presidente, na pessoa de vossa excelência, cumprimento toda esta Suprema Corte. Os fatos são coisas teimosas. A fala é de John Adams e serve de introdução para a notícia de que, dia 28 de maio de 2021, foi remetido ao Senado da República o ofício Concefaz nº 184, Concefaz, o comitê de todas as fazendas estaduais, cujo trecho central diz, abre aspas, o Congresso Nacional, no seu mistério, necessita urgentemente aprovar as leis complementares que irão disciplinar a cobrança do DFAO e arremata o ofício do Concefaz, atentando para os princípios da anterioridade e da noventena. Isso está nos autos. Esse é um fato teimoso. As fazendas sabiam da aplicação indeclinável de ambas as anterioridades e noticiaram isso ao Senado. Vamos a fevereiro de 2021. Neste plenário do Supremo Tribunal Federal, há deliberação sobre a DI 5469 e o tema 1093, que veiculou o que ficou conhecido como tema de FAO I. Quais as duas perspectivas hermenêuticas que se contrapuseram no plenário? A primeira é do ministro Alexandre de Moraes, que compreendia o tema como tratando meramente de repartição de receitas, uma destinação do produto da arrecadação, portanto demandante de obrigações meramente acessórias, daí não haver necessidade de lei complementar. Mas essa perspectiva hermenêutica foi vencida, vitoriosa foi a do ministro Dias Toffoli, que entendia que ali havia definição de contribuintes do fato gerador, da forma escritural e operacional das regras do imposto e do estabelecimento responsável pelo recolhimento do tributo. Daí declara o convênio com o FAIS inconstitucional, procede a uma modulação de efeitos até 31 de dezembro de 2021 e faz um apelo ao legislador. O legislador responde positivamente, estabelece um diálogo institucional e nasce o PLP 32 de 2021, que veicula no seu artigo 3º a necessidade de observância da anterioridade, fazendo menção à linha constitucional da anterioridade nonagesimal, mas cuja redação só faz sentido se lida em conjunto com a linha B, a anterioridade de exercício, numa técnica legislativa que o professor Luiz Eduardo Schwery qualifica como de economia legislativa, uma tradição legística de aprovar normas fazendo menção a outras. Dia 1º de janeiro, no Brasil, não havia mais convênio com o FAIS, não havia mais modulação de efeito e não havia sido promulgada a lei complementar 190, apenas no quinto dia é que vem a publicação da lei complementar. O que a política faz? A política reage, os governadores cobram, mesmo no ano de 22, o diferencial de alíquota de ICMS e sua excelência, o ministro de Estado da Economia, vem ao Supremo Tribunal Federal em audiência, tratado de FAO. No dia 16 de fevereiro, a jornalista Joyce Barcelo, do jornal Valor Econômico, consegue de sua excelência, o ministro da Economia, uma manifestação sobre o que pensava dessa disputa. Sua excelência diz o que acha da anterioridade, abre aspas, é uma que é estiúncula, fecha aspas. Esse é o olhar da política, não é o olhar da justiça. A justiça olha para essa disputa pelos olhos daquele que, quando se despediu dessa casa, foi saudado pelos seus iguais como o decano dos decanos, Celso de Mello. Celso de Mello não chamava a anterioridade de que estiúncula, ele dava um outro nome. Que nome? Cláusula Pétria. A DI 939, que há 30 anos gera efeitos sobre a jurisprudência dessa casa. E essa dicção que protege as duas anterioridades foi abonada por sua excelência o ministro Luiz Edson Fachin, que está na companhia da digna pecana ministra Carmen Lúcia, estava no ministro Lewandowski, ministra Rosa, ministro André Mendonça. O direito abona a perspectiva dos contribuintes. Mas, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, de tanto sofrer com argumentos consequencialistas, dessa vez nós viemos prontos para o debate consequencialista também. Isso porque as fazendas estaduais chegarão aqui e dirão, muito cuidado com o impacto no orçamento público. Nós temos números do impacto no orçamento das famílias, no impacto no orçamento das pessoas. Há nos autos, parecido economista Paulo Rabelo de Castro, pela VEMPES, dizendo que essa disputa acarretará pressão inflacionária. Pressão inflacionária majoritariamente sobre qual setor? Basta ver quem são os amigos da corte, o varejo. E o que é o varejo no Brasil? O varejo no Brasil é basicamente alimentos e itens de primeira necessidade, fogão, uma geladeira. É isso que o varejo brasileiro vende. Sr. Presidente, num país como o Brasil, há exteriorização maior do mínimo existencial do que uma geladeira ligada com comida dentro. É para lá que vai a pressão inflacionária dessa disputa? E não venha-se dizer que o Supremo faltou ao Estado fiscal brasileiro que demanda na Constituição. Não faltou. Veio desse Supremo Tribunal Federal a articulação meticulosa do acordo do ICMS combustível. Sua Excelência, o ministro André, está no plenário. Veio desse Supremo Tribunal Federal a modulação de efeitos do caso ICMS seletividade. Veio desse Supremo Tribunal Federal a modulação, nesse caso, no caso do DFAO. Mas não há Estado fiscal num país em que antes haja o Estado constitucional. E o Estado constitucional nasceu para controlar o poder, estimulando uma pedagogia fiscal firmada na independência dos poderes. E no que diz respeito à independência dos poderes, boas cercas fazem bons vizinhos, ministro Fux. Isso é de frost. Eu concluo. Ministro Barroso, V. Exª, é presidente dessa casa, que é nossa também. Esse é um livro, presidente, Direito Constitucional Contemporâneo. É um livro escrito por V. Exª. Há nesse livro um capítulo histórico do constitucionalismo que se repete nas melhores obras do Brasil. Ministro Gilmar tem uma boa obra que traz esse capítulo. ministro Alexandre também. Nesse capítulo, V. Exª pontua três episódios históricos a partir do qual o constitucionalismo contemporâneo nasceu. A Inglaterra com a Inglaterra com a Carta Magna, os Estados Unidos com a declaração de independência e a França com a sua revolução. Senhores ministro, senhores ministro, senhora ministra, não haveria carta magna, não fosse o espírito de bravura dos contribuintes que confrontaram o João Senterra em nome da vedação do confisco. Não haveria declaração de independência se os colonos não tivessem arremessado ao mar os sacos de chá pedindo participação popular na tributação. Não haveria revolução francesa sem os populares pedindo uma tributação menos regressiva numa França empobrecida. Os contribuintes deram tudo ao constitucionalismo. Como pode estarem numa tão lamentável condição, vindo à Suprema Corte para convencer os governadores de que no Brasil não é possível instituir tributo num ano e cobrar no mesmo ano? Isso tem graves externalidades no comércio, são cobranças inconstitucionais, cada liminar que é proferida no Judiciário Independente em socorro dos contribuintes. No dia seguinte, os governadores estão nos tribunais de justiça pedindo suspensões dessas liminares e conseguem a deferência pelos presidentes dos tribunais. Os caminhões no comércio interestadual por excelência são parados nas barreiras fiscais, as cargas são retidas, a partir daí vem as fiscalizações, as autuações, as multas. Tudo invocando respeito aos recursos públicos, numa visão que Vitor Nunes Leal denunciou como sendo patrimonialista. No Estado fiscal cidadão, não há recurso público, só há uma coisa, o dinheiro dos contribuintes. Senhor presidente, senhora decana, todos os ministros, a BIMAC pede a procedência da ADI que ajuizou integralmente, incidindo seja diretamente da Constituição, seja por uma interpretação da lei complementar 190 à luz da Constituição, as duas anterioridades, na dicção do voto do ministro Fachin, e a improcedência das ADIs dos estados de Alagoas, Ceará, mas não sem antes dizer, dizer uma vez mais, senhor presidente, essa obra de vossa excelência, em sua primeira edição, traz uma dedicatória. A dedicatória diz, aos que não perderam o ideal, Depois de tudo o que foi narrado aqui, os contribuintes ainda estão aqui, e só estão, porque eles não perderam o ideal. Eles seguem acreditando na justiça cotidianamente emanada deste Supremo Tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Saúl Tourinho Leal. Falará agora, pelo requerente governador do estado de Alagoas, o doutor Evandro Pires de Lemos Júnior, que é procurador daquele estado. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssima senhora ministra Carmen, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do tribunal, Excelentíssima senhora procuradora-geral da república, Excelentíssimos colegas advogados que aqui estão e todos que presenciam essa sessão. Me parece, Excelência, que o centro do debate inicial que se pretende fazer nas ADIs se refere especificamente à incidência do princípio da anterioridade. E o princípio da anterioridade, Excelentíssimas, é claro, na Constituição, ao se dizer aplicável à norma que institui ou majora atributos. É sob essa perspectiva que o estado de Alagoas analisa as normas impugnadas, especificamente o artigo 24A, parágrafo 4º da lei Candir, com a redação dada pela lei complementar 190, que instituiu aquilo que a União entendeu como o prazo de adaptação para o portal, e o artigo 3º da própria lei complementar 190, que aí sim, entendeu por aplicável o princípio da anterioridade, especificamente na sua versão nonagesimal, mas até prefiro fazer uma análise dela mais ampla. Excelências, como disse, o princípio da anterioridade, ele se aplica à lei que institui ou majora atributos. E aqui me parece bastante relevante pontuar que o tributo que a gente está discutindo é o ICMS. É o tributo que, pela própria Constituição, a competência para a instituição é dos Estados-membros. Não há nenhuma modalidade de lei federal que possa instituir o ICMS. A Constituição Federal, no artigo 155, inciso 2, atribuiu de maneira cristalina a competência para os Estados-membros para instituir o ICMS. E aí, Excelências, então, cabe a pergunta, para que serve a lei complementar 190? A lei complementar 190, ela vem, seguindo a jurisprudência dessa corte, lá no enunciado 1093, como uma condição para a cobrança do diferencial de alíquota. Ela não é a lei federal, não é um requisito para a instituição do tributo. E aí, essa percepção da função da lei complementar 190 nos parece tão clara a ponto de caber uma indagação. Imagine a situação de algum Estado da federação que não tenha, por lei própria, instituído o diferencial de alíquota. Ele poderia fazer a cobrança com base na lei complementar 190? Se tivesse a lei complementar 190 instituído o tributo, parece que a resposta seria afirmativa. Contudo, dado que a União, como disse mais cedo, não tem competência para instituir ICMS, não parece adequado se cogitar que um Estado que não tenha instituído por lei própria o diferencial de alíquota de ICMS possa cobrar com base na lei federal. E, só para ilustrar a instituição do diferencial de alíquota, do DFAO, o Estado de Alagoas instituiu o DFAO por meio da Lei nº 7.734, de setembro de 2015. O Estado do Ceará instituiu o DFAO por meio da Lei nº 15.863, de outubro de 2015. O Rio Grande do Sul também instituiu, no âmbito da sua legislação, em dezembro de 2015. O Distrito Federal instituiu o DFAO por meio da Lei nº 5.546, também de outubro de 2015. Os Estados da Federação, então, cuidaram de, diante da previsão constitucional da Emenda nº 85, instituir o tributo que lhes é, que é da sua competência. Não foi a União que instituiu o DFAO pela Lei Complementar 190. Se não foi a União que instituiu, e o princípio da anterioridade se aplica nessa primeira hipótese, a lei que institui o tributo, não parece adequado se cogitar que uma lei que não instituiu o tributo, ou há uma lei que não instituiu o tributo, se aplique uma limitação constitucional que é, que versa sobre a lei que institui o tributo. É até contrasensual se cogitar isso. Mas existe uma outra possibilidade de instituição, de aplicação do princípio da anterioridade. É a lei que majora o tributo. E, no mesmo caminho, não parece que a Lei Complementar 190 tenha qualquer disposição que possa ser interpretada como uma majoração na tributação decorrente do ICMS. Não há nenhum dispositivo que implique, seja na majoração direta, seja na atribuição de um ônus adicional ao contribuinte em decorrência do diferencial de alíquota do ICMS. O que há, na verdade, é um dispositivo que tem uma garantia ao contribuinte. Garantia que já havia decorrente da norma constitucional, sim, que é a não acumulação e a possibilidade de compensação. Mas essa garantia agora está expressa e está expressa de modo completo. A lei assegura ao contribuinte a compensação integral do valor que ele tenha recolhido nas operações anteriores às operações posteriores e o faz na forma como é qualquer compensação. As compensações no direito civil, e não poderia ser diferente do direito tributário, porque o CTN não permite que a norma tributária altere a extensão, o alcance, os conceitos do direito privado. Então, como ocorre a compensação no direito privado? Duas partes possuem relações em que, e aí digo eu, em sinais trocados. Na primeira relação, A é credor de B. Na segunda relação, A é devedor de B, essas operações se compensam. Assim funciona a compensação. Como funciona a compensação, então, em matéria tributária? Um contribuinte recolhe um tributo realizando uma operação perante uma fazenda pública e, ao realizar um novo fato gerador, torna-se devedor do tributo, do mesmo tributo. Então, essas operações se compensam perante a mesma fazenda pública. Assim era e assim tem que ser, senão não é a compensação. Só há compensação, como eu disse, quando nós temos relações em sinais trocados. Eu não posso compensar uma dívida que tenho com A com um débito que tenho com B. O contribuinte não pode compensar um crédito que ele tem com a fazenda pública do Distrito Federal com um débito que ele tem com a fazenda pública de Alagoas. Porque, nesse caso, não há compensação. As partes são diferentes da relação. Então, parece também que, nessa hipótese, mesmo essa norma não traz nenhum gravame para o contribuinte. Não estabelece nenhuma situação mais gravosa ou não estabelece nenhuma situação de majoração do atributo. Excelências. O que, para nós, é bastante preocupante no que se refere à possibilidade ou da incidência dos princípios da anterioridade na cobrança do DFAO é a instituição de uma das maiores injustiças tributárias, se pode ter notícia. Injustiça tributária contra os Estados menos favorecidos. Injustiça tributária contra contribuintes de menor potencial econômico. Imaginem, então, a situação do país que o colega aqui me antecedeu, que falou sobre o peso no preço da geladeira. Imaginem uma mesma pessoa que compre duas geladeiras. As duas compras pela internet, só que uma delas ele compra de um comerciante local, lá em Alagoas, na cidade vizinha. A outra compra ele faz de um grande comerciante, localizado num grande centro, fora do estado de Alagoas. A mesma geladeira, o mesmo cidadão, o mesmo comprador, a mesma forma de realizar a operação, só que adquirida por duas pessoas diferentes. E o fator geográfico vai ser determinante para que, muitas vezes, Excelência, até retorne no mesmo preço. Para que o grande player do varejo venda o mesmo produto, pelo mesmo preço e alfira muito mais lucro. E lhes digo mais, o que torna ainda mais injusta essa situação, é que o imposto de circulação de mercadorias e serviços, a circulação ocorre não é com o mero transporte desse produto ao longo do território nacional, e sim com a mudança da sua titularidade. A circulação vai haver quando o produto é entregue ao comprador. Pois bem, o local onde o comprador adquiriu o produto não terá fruto dessa operação que ocorre lá. Todo o resultado financeiro, o resultado econômico, tributário, dessa operação, vai ocorrer onde a mercadoria não circulou. O que é, no mínimo, estranhíssimo. O que é, no mínimo, uma injustiça tributária. Excelências, uma outra preocupação que tenho, ao analisar a Lei Complementar 190, e a forma como ela foi estabelecida pelo Congresso, é a instituição, talvez, de um novo regime federativo. A União, ao limitar o exercício da competência tributária dos Estados, e é isso que ela faz ao pretender aplicar na sua norma, e não na lei estadual que criou o DFAO, na sua norma anterioridade, ela inviabiliza que o Estado alfira o produto do seu principal tributo. A União cria, e aí eu vou ousar inventar um novo regime federativo, uma federação feudal, em que a União é o senhor feudal dos entes federados, que são seus vassalos. Afinal de contas, ela pode determinar que eles parem de cobrar tributos, da forma como ela bem entender, ou só cobre como ela quiser. Não é essa federação instituída pelo Constituinte de 88. A Constituição de 88 estabelece uma federação cooperativa, em que os entes federados estão em pé de igualdade. Não é possível ao ente federado, que se considera superior, suprimir o produto, ainda que parcialmente, ainda que temporariamente, mas o produto da própria mantença das finanças públicas dos outros entes, no caso dos Estados-membros. A previsão, mesmo a previsão, de que haverá um período para transição tecnológica, ela não poderia ser feita pela União. E não poderia, excelências, porque isso implicaria na vedação de um exercício do legítimo poder constitucional dos Estados, o poder de tributar. E essa vedação, ela tem que estar na Constituição. Nesse caso, não está. Não há nenhuma norma constitucional que assegure à União suspender esse tipo de arrecadação por parte dos Estados-membros. Essas situações, excelência, que devem, sim, ser levadas em conta. Mais do que a preocupação casuística de como resolver essa questão, ou esse consequencialismo, a situação aqui é a análise da norma constitucional, que previu o princípio da anterioridade. É a situação da aplicação da norma constitucional que estabelece as atribuições de todos os entes da federação. E, no caso presente, excelências, está bastante evidente para o Estado de Alagoas que a norma do artigo 3º e a norma do artigo 24, parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 190 e do artigo 24a, parágrafo 4º da Lei Candir, instituído pela Lei Complementar 190, ultrapassou o limite do que a Constituição assegura e inseriu à União uma atribuição que ela não tem, que é limitar o poder de tributar do Estado. E é por isso que o Estado de Alagoas pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade nos termos da petição inicial. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado, doutor Evandro Pires de Lemos Júnior. Falará agora pelo último requerente, governador do Ceará, o doutor Vicente Martins Prata Braga, que é procurador do Estado do Ceará e presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado. A senhora tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro presidente dessa corte, Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, excelentíssima senhora ministra Carmem Lúcia, decana desta corte, juntamente com o ministro Gilmar Mendes, que nos acompanha virtualmente. Excelentíssima senhora procuradora-geral da República em exercício, doutor Eliseta, colegas servidores, colegas advogados. A missão que nos traz a essa tribuna no dia de hoje é falar um pouco da DI 7078, no qual o Estado do Ceará busca a inconstitucionalidade, a declaração da inconstitucionalidade, do artigo 3º da Lei Complementar 190 de 2022. A Lei Complementar 190 de 2022, ela veio trazer normas gerais no que existe de respeito ao diferencial de alíquido do ICMS. O diferencial de alíquido do ICMS é cobrado desde o ano de 2015, com base no convênio do CONFAS. O Estado do Ceará, em outubro de 2015, legislou sobre o assunto, instituiu o diferencial de alíquido, criando esse tributo ao ICMS. Buscando corrigir uma distorção que ocorre no nosso país, do ICMS ficar apenas quando você tem uma compra à distância com o Estado produtor. O Estado do Ceará vinha sofrendo uma perda na sua arrecadação tributária, gigante. Por quê? A gente teve um avanço tecnológico. As compras deixaram de ser presenciais e foram para a internet. Antes era telefone e depois foram para a internet. Com essas compras à distância, o consumidor deixava toda a arrecadação tributária no Estado de origem. E o Estado produtor e o Estado destinatário da mercadoria ficavam vendo avios. Não te fazia jus a nenhum real daquela arrecadação tributária, por mais que lá tivesse sido produzida a riqueza, a riqueza com fruto do trabalho daquele contribuinte que estava adquirindo a mercadoria. O convênio com o FAS veio corrigir essa distorção. Essa é a igreja-corte, quando do julgamento do RE 1.287.019 aqui do DF, firmou o tema 1.094, também do julgamento da DI 5469, firmou o tema 1.094 e 1.093. E ficou decidido, por esta igreja-corte, que no tema 1.094, as leis estaduais ou do Distrito Federal, editadas após a Emenda Constitucional 87 de 2015, que prevê um ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumo do final, não contribuinte do imposto, são válidas, mas não produzem feitos enquanto não for editada a lei complementar dispondo sobre o assunto. O Supremo entendeu que as legislações são válidas, mesmo editadas antes da lei complementar que ia ditar as normas gerais. Então, ali naquele momento, foi cumprido a questão que diz respeito à anterioridade anual e à anterioridade nonagesimal. O Estado do Ceará cumpriu, em outubro, a anterioridade nonagesimal e a anterioridade anual. Agora, em 2021, com a sanção em 2022, 5 de janeiro de 2022, da lei complementar 190 de 2022, o Estado do Ceará pôde, com base no tema da repercussão geral 1093 e 1094, poder voltar a cobrar o diferencial de alíquota, cumprindo o que consta no artigo 24, que alterou a lei Candi, que pede um tempo de três meses, o primeiro dia útil do terceiro mês subsequente à criação do portal que o Estado do Ceará poderia, os Estados da Federação, poderiam começar a cobrar o novo diferencial de alíquota, supostamente criado, como tentam trazer essa corte, pela lei complementar, quando ele foi criado e ditado pelas leis estaduais e não pela lei federal, como já muito bem disse o colega representante do Estado de Alagoas. A União não cria tributo estadual. Excelências, o ponto que pega, que é importante a gente trazer essa tribuna, a questão do artigo 3º, que ele determina a obediência ao princípio da anterioridade nonogesimal pelos Estados para cobrarem o diferencial de alíquota. A legislação infraconsonal não pode dizer ou excetuar aquilo que aplica ou não um princípio consonal. A Constituição tem eficácia plena quando ela determina, como muito bem dito pelo representante dos contribuintes, quando ela diz que o artigo, 150, que deve se cumprir a anterioridade nonogesimal e a anterioridade anual, ela especifica. A legislação é plena. Legislação ordinária, extraordinária, complementar, não precisa especificar e descer esses detalhes. Ela não pode nem obrigar e nem excetuar, porque a Constituição por si só já basta. Se a legislação complementar ao afirmar que deveria existir essa obediência ao princípio nonogesimal, o Estado do Ceará veio a esse Supremo buscar esse reconhecimento à declaração da inconstitucionalidade. A anterioridade nonogesimal e a anterioridade anual, ela visa resguardar um princípio maior, que é uma das bases do Estado do democrático direito, que é a nossa segurança jurídica. É permitir que ninguém seja surpreendido pela criação de um novo tributo da noite para o dia. O ICMS de FOL foi cobrado em todos os dias do ano de 2021. Ele foi cobrado de 2015 no Estado do Ceará até o ano de 2021. Apenas naquele período, como muito bem exposto pelo ministro Alexandre Moraes, que é no período de adaptação tecnológica que ele ficou sem ser cobrado. Então, não houve violação da não surpresa. Não houve uma inovação trazendo um novo tributo. Houve apenas, pela lei complementar, uma forma de correção de uma injustiça fiscal que prevalecia no Estado brasileiro, que eram os Estados mais pobres mandando receita para os Estados mais ricos, que era o Estado do Ceará perdendo, anos a anos, sua arrecadação tributária. Foi isso que a legislação buscou corrigir. Então, ela buscou uma nova repartição da receita tributária. Como dito pelo nosso colega de Alagoas, o contribuinte, quando ele compra presencialmente, ele vai pagar uma carga tributária cheia, mas, quando ele compra remotamente, quando ele compra à distância, ele paga uma carga tributária menor e essa carga tributária pode representar até 14% da operação dependendo da alíquota interestadual. 14% aí que a gente pode falar verdadeiramente de uma injustiça fiscal porque o comércio local, o comércio regional não irá se sustentar porque a compra à distância terá um desconto que eles não terão no presencial e olha que a venda é a operação que se dá para aqueles que podem falar pela rede de varejo a operação presencial ela é muito mais onerosa do que a operação à distância e como vai se sustentar um comerciante do estado do Ceará que tem a sua loja apenas lá no centro da cidade como é que ele vai disputar com as grandes operadoras com as grandes distribuidoras que já conseguem via de regra praticar um preço menos menos elevado e como ele vai se sustentar se ele tiver uma carga tributária mais elevada ainda é isso que o estado do Ceará busca corrigir essa distorção essa injustiça fiscal que aqui a gente pode falar de justiça fiscal em momento algum foi majorado foi criado tributo novo foi apenas feita uma nova repartição de receita buscando se corrigir uma justiça tributária uma injustiça fiscal com aqueles estados mais carentes com aqueles estados mais pobres da federação foi isso que se buscou evitar que aquela receita produzida no estado do Ceará fosse 100% consumida pelo estado produtor da mercadoria e não produtor daquela receita de onde o trabalhador faz o seu consumo de onde o trabalhador tira o seu sustento é isso que a gente buscou é isso que se buscou corrigir com a criação do default excelências não irei mais me alongar aqui da tribuna certo já do adiantado a hora agradeço muita compreensão e o tempo disponível para esta igreja corte o estado do Ceará pugna pela procedência da ação declaratória de inconstitucionalidade 7078 muito obrigado muito obrigado doutor Vicente Braga agora temos Amit Kuri e arredondando o tempo quatro minutos para cada um chamo inicialmente para falar pelo estado do Rio Grande do Sul e pelo colégio nacional de procuradores gerais dos estados e do distrito federal o doutor Tiago Holanda Gonzalez a senhora tem a palavra excelentíssimo senhor presidente na pessoa de quem cumprimento esta excelência corte e todos os presentes na qualidade de procurador do estado do Rio Grande do Sul tenho a honra e a responsabilidade de representar hoje os estados da federação e o distrito federal em agosto de 2020 foi publicado o acórdão do STF no RE 1.221.330 de São Paulo paradigma do tema 1094 do qual foi relator o eminente ministro Alexandre de Moraes e ali se discutia uma questão uma situação jurídica muito parecida com a que se põe hoje nesse caso do DFAL a emenda à constituição número 33 de 2001 inseriu na constituição a incidência do ICMS sobre a importação de bem ou mercadoria por pessoa física ou jurídica ainda que não contribuinte habitual e diante dessa alteração vários estados editaram suas leis estaduais instituidoras do imposto posteriormente em 17 de dezembro de 2002 entrou em vigor a lei complementar 114 o que disse o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 1094 que as leis estaduais editadas após a emenda 33 de 2001 e antes da entrada em vigor da lei complementar 114 de 2002 são válidas mas produzem efeitos somente a partir da vigência da lei complementar 114 essa solução foi estendida para o caso do DFAO no voto condutor do tema 1093 e da DI 5469 da labra do eminente ministro Dias Toffoli na discussão sobre o ICMS importação tema 1094 portanto o Supremo Tribunal Federal além de tratar da validade das leis estaduais fornecer uma resposta quanto as anterioridades por que eu digo isso naquela hipótese expressamente se consignou que somente seriam insubsistentes os créditos tributários advindos de fatos geradores ocorridos até 17 de dezembro de 2002 que foi a data da entrada em vigor da lei complementar 114 então um fato gerador ocorrido no dia 18 de dezembro daquele mesmo ano de 2002 daquele mesmo exercício ensejou a incidência do ICMS importação esse posicionamento foi reafirmado pela primeira turma do STF nos embargos de declaração no RE 1214470 de São Paulo sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux então segundo a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal aplicável expressamente ao caso do DFAL a constituição não impõe uma nova observância das regras de anterioridade nonagesimal ou de exercício com a edição da lei complementar 190 mas é preciso que se enfrente um segundo aspecto a lei complementar 190 contém dispositivos que postergam a sua produção de efeitos entre os quais a parte final do artigo 3º que prevê que sejam observados quanto a produção de efeitos o disposto na linha C do inciso 3 do artigo 150 da constituição federal excelências em relação às regras de anterioridade a constituição identifica a necessidade de proteger a segurança jurídica e de evitar que o contribuinte seja surpreendido com a instituição de novo imposto ou com sua majoração e sabendo que limita poder de tributar essencial para o financiamento do Estado em última análise para a promoção de direitos fundamentais o texto constitucional prevê as regras da anterioridade com parâmetros bem definidos que não podem ser estendidos pelo legislador infraconstitucional a função atribuída ao legislador complementar em matéria de CMS é de estabelecer normas gerais nesse caso o Congresso Nacional foi além ele pretendeu arrastar a regra da anterioridade nonagesimal diga-se para um campo de incidência que não lhe é próprio ou seja ele previu um prazo de anterioridade nonagesimal a partir da lei complementar e não das leis estaduais que lá atrás haviam instituído o default e cumpriram efetivamente as anterioridades isso implica uma série de violações constitucionais a principal delas suprime-se o exercício legítimo da competência tributária dos estados do Distrito Federal sem qualquer limitação constitucional nesse sentido então há uma verdadeira isenção heterônoma concedida pelo legislador federal portanto excelências o legislador complementar não poderia sem ferir a constituição postergar a eficácia das disposições da lei complementar das normas gerais impedindo por um lapso temporal de 90 dias e muito menos de um ano como defendem alguns contribuintes a cobrança do default então com base nessas razões os estados da federação e o Distrito Federal requerem seja declarada a inconstitucionalidade da parte final do artigo 3º da lei complementar 190 assim como do artigo 24a para a 4ª lei candida muito obrigado muito obrigado da nossa PUC Minas onde também tenho prazer de lecionar senhores ministros procuradora geral da república em exercício se eventuários se eventuários da justiça advogados e advogados boa tarde minha intervenção nessa tarde pela associação ministros de mercados do estado de minas gerais vem a trazer argumentação da AMES é no sentido de que a cobrança exercida já no ano de 2022 tem sustentação jurídica e para tanto três argumentos que eu gostaria destacar dentre vários que foram pincelados que poderiam ser trazidos aqui à tona a AMES para que todos tenham conhecimento a AMES ela tem como seus associados cerca de 350 mil empregados de empregos diretos sem contar nos indiretos do estado de minas gerais o faturamento das empresas associadas são de 63 bilhões de reais no ano de 2021 e os representados da AMES sentidos lesados no sentido de que se porventura for aplicada a ideia ou a perspectiva da ação direta de inconstitucionalidade para que a cobrança do ICMS de FAO só tenha a vez no ano de 2023 o primeiro argumento ele está diretamente voltado na ideia de livre concorrência tal como foi dito aqui pelos antecessores não só os pequenos comerciantes do Alagoas e do Ceará se sentiram lesados mas os supermercados também enquanto o vinho é vendido pela internet com a líquida reduzida o vinho vendido no supermercado ele tinha a líquida cheia e isso desencadeia senhores ministros num outro raciocínio também de ordem constitucional forte que é a violação do princípio da uniformidade o que se sente no estado de Minas Gerais ministros é de que a depender da origem do produto da mercadoria a líquida do ICMS final é menor é a que nós temos que praticar ela é maior inclusive há cerca de três semanas atrás isso suplemento no federal na ação direta de constitucionalidade 53 e 63 declarou inconstitucional a lei do estado de Minas Gerais que previa o tratamento diferenciado em razão ou nas hipóteses de produtos produzidos naquele estado viola a uniformidade então o primeiro argumento ele está diretamente interrelançado na perspectiva violação livre de concorrência sentimos também e são grandes empresas também que se sentiram lesadas e que se sentem lesadas e a questão e o princípio na uniformidade de texto constitucional o segundo argumento ele está diretamente interrelançado no que está textual no texto constitucional nos seguintes termos as anterioridades do exercício financeiro e a nona e decimal elas se aplicam para as leis que instituem o tributo e as leis que instituem o tributo são as leis estaduais que acabaram de vir a fazê-los no âmbito dos seus respectivos estados não bastasse a literalidade do texto constitucional é também importante trazer a ideia do princípio que se tem por detrás axiologicamente se falando que é quando digo anterioridades eu digo não surpresa e qual que é a surpresa que se tem levando em conta que as legislações editadas pelos estados após a emenda constitucional de 87 de 2015 foram positivadas naquela época em 2015 então não só a letra fria do texto constitucional que remete anterioridade tão somente para as leis que instituem mas também o caráter axiológico por detrás que nós estudamos nos manuais de direito tributário nos cursos de direito tributário qual que é a surpresa para os contribuintes em questão esses são os argumentos então mais fortes além daquele inerente senhor presidente se me permite 10 segundos que é o tema 1094 que deve ser aplicado por analogia aqui nesse caso exatamente por motivos determinantes merece transcender para cá exatamente num raciocínio de ordem constitucional no sentido de que exatamente porque a validade da lei após a lei complementar a validade das leis estaduais teriam vez então nesse sentido se for levar a sério os precedentes também aplicaria esse precedente do tema 1094 e com o deduziria portanto a ideia da constitucionalidade da cobrança de 2023 muito obrigado obrigado doutor João Paulo de Almeida Melo agora falará pelo Amicos Cury Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação Brascom o doutor Marciano Seabra de Godoy excelentíssimos senhor ministro relator senhor ministro presidente ministros dessa corte apresada ministra Carmem Lúcia apresada procuradora geral em exercício e demais presentes da sessão num processo com tantos ameticuri cada um deve procurar trazer o tema sob novas luzes e ângulos é o que eu procurarei fazer se vossas excelências repararem bem verão que as ações dos estados não se dirigem exatamente contra o artigo terceiro da lei complementar 190 de 2021 em função de que esse artigo na verdade reafirma o que a constituição diz que novas relações jurídicas de incidência do ICMS devem respeitar a anterioridade mista o que explica na verdade a propositora dessas ações é que a tramitação legislativa da lei complementar demorou mais do que se esperava o supremo decide o tema 1093 aqui em abril de 21 o senado começa a votar a lei e em agosto de 21 remete a câmara o projeto de lei tivesse a câmara terminado o processo legislativo e o presidente sancionado e publicado a lei por exemplo ministra caminúcia até setembro esse artigo terceiro que está sendo questionado aqui determinaria que os efeitos da lei começariam em 1º de janeiro de 22 o que está em total acordo com o que os estados querem tivesse a lei a sua tramitação legislativa terminada por exemplo até 31 de dezembro o artigo terceiro que aqui questionado determinaria que os efeitos da lei começaram em março e provavelmente também nós não teríamos aqui as discordâncias acontece que a lei teve uma tramitação mais demorada e só veio a ser publicada no dia 5 de janeiro e há duas situações na história recente do direito tributário brasileiro trazidas aqui ao supremo em que ocorreu exatamente isso me refiro a emenda constitucional 10 de 96 e a emenda constitucional 17 de 97 os senhores vão lembrar o fundo social de emergência terminou a sua primeira versão em 31 de dezembro de 95 a união enviou uma PEC para o congresso nacional em agosto de 95 para que ela fosse aprovada até dezembro não houvesse solução de continuidade e a cobrança dos tributos do fundo social pudesse acontecer acontece que a tramitação legislativa atrasou a emenda foi publicada somente em março de 96 e a união tal como os estados fazem agora quis aplicar desde o mês de janeiro alegando que efetivamente haveria muitas perdas econômicas o que o supremo tribunal fez constatou a solução de continuidade entre o término em 31 de dezembro de 95 do fundo social de emergência e a emenda que era de março de 96 e diz há que se aplicar a anterioridade nós não temos que começar a ter acesso a argumentos de fundo do tipo de se economicamente se há distorções econômicas o supremo tem que aplicar a constituição em 97 acontece a mesma coisa o fundo social de emergência termina em 30 de junho de 97 o governo federal havia mandado uma PEC em março para tentar aprovar a emenda até 30 de junho e novamente o prazo é estendido a tramitação atrasa isso só foi feito em novembro de 97 nesses dois casos emenda constitucional 10 e 17 a união veio ao supremo com argumentos muito parecidos aos argumentos de agora os estados foi mera prorrogação e o supremo disse em ambos os casos ministro Toffoli por exemplo foi relator do 578 recurso extraordinário 578 846 em 2018 houve uma solução de continuidade houve o término e depois começou um outro termo sem que no caso foi uma emenda constitucional aqui uma lei complementar para dar números na emenda constitucional número 10 de 96 o R.E. 587 008 e no R.E. no caso da emenda 17 o R.E. 578 846 portanto não é nova essa situação em que uma tramitação legislativa atrasa e na verdade o término anterior chega a um fim sem que aquela tramitação pudesse de fato fazer uma prorrogação porque nesse caso que nós tivemos uma reinstituição porque dos dias primeiro de janeiro de 22 até o dia 5 de janeiro de 2022 não havia qualquer elemento que fundamentasse a cobrança do ICMS de falta é por isso que na condição de Amite Curi nós pedimos que seja declarada a constitucionalidade do artigo 3º da lei complementar em questão muito obrigado obrigado doutor Marciano como vota perdão falar agora pelo Amicus Curi Confederação Nacional da Indústria CNI o doutor Pedro Henrique Braz Siqueira a senhora tem a palavra excelentíssimo senhor presidente desse Egrésio Supremo Tribunal Federal ministro Roberto Barroso excelentíssima senhora ministra Carmem Lúcia eminentes ministros compões plenário doutor procuradora geral da república senhores e senhores servidores advogados e advogados e demais presentes uma boa tarde a Confederação Nacional da Indústria sobre a tribunal hoje excelências para trazer dois pontos e rapidamente dado o abreviar do tempo e o adiantado da hora o primeiro deles excelência até para deixar um panorama um pouco mais claro a questão quando surgiu e foi levada ao âmbito da Confederação Nacional da Indústria essa questão relacionada à parte concorrencial e aos efeitos concorrenciais decorrentes da cobrança ou não cobrança do default foram levados em consideração excelência isso foi discutido e de norte e sul do país e de leste e oeste do país todas as entidades e associações e federações ouvidas entenderam que nessa hipótese a anterioridade anual deveria ser prestigiada e não é por outro motivo que a Confederação Nacional da Indústria está aqui e adere a todo o posicionamento que foi exposado à tribuna e consta dos alvos por parte do requerente da DI 7066 o segundo ponto excelência que nós gostaríamos de deixar sentado aqui é o seguinte foi trazido o contexto da nova relação jurídica que foi declarada na DI e no tema 1093 da repercussão geral os requerentes representando que os estados das DI 7070 e 778 indicaram pontualmente a defesa do tema 1094 mas é curioso que não se trouxe dessa tribuna nada relacionado ao tema 171 que é mencionado em ambos foi um tema em que se discutiu o ICMS foi um tema que tratava de não existência de lei complementar e que apesar de constar expressa a previsão no Código de Processo Civil à época para afirmação de tese esse é um caso que não teve tese propriamente firmada na parte final da emenda no julgamento desse tema que é o RE 4397 de relatório do ministro Joaquim Barbosa foi indicado critérios para aferição de eventualmente se tratar nessas hipóteses que não há lei complementar tratando da matéria de ICMS e o Supremo é chamado a determinar se vai haver ou não a observância do que foi do que existia à época sem o contexto de lei complementar vigente é categórico e eu peço licença para ler a tributação somente será admissível se também respeitadas as regras da anterioridade e da anterioridade peço até licença para ler nos exatos termos e para fazer aqui um comentário trata-se por óbvio da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal não há espaço para outra interpretação excelência e é isso que a Confederação Nacional da Indústria tem aqui para dizer então dentro desse contexto pedindo suvene a posições contrárias que foram defendidas da tribuna e também a votos que já foram que constaram do plenário virtual entende-se que a posição que é externada pelo eminente ministro Edson Fachin é que há de prevalecer posto nesses termos pede-se o provimento da DI 7066 e o desprovimento das ADIs 7070 e 7078 muito obrigado obrigado doutor Pedro Henrique Braz Siqueira concedo a palavra agora a doutora Ângela Sinati Baeta Neves seja bem-vinda à tribuna excelentíssimo senhor ministro presidente eminente ministro relator que nos ouve virtualmente excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia demais ministros que compõem essa corte excelentíssima senhora procuradora-geral da república interina bom eu falo hoje em nome da associação brasileira de advocacia tributária e venho como amiga da corte a advocacia vem contribuir com a discussão do tema e trazer em complementação a todos os debates trazidos aqui até o momento duas questões que nos parecem que são fundamentais e cruciais para o deslinde dessas três ADIs trazemos em forma de questionamento a primeira pergunta que se faz aqui de forma simples e bem objetiva dado o adiantado da hora é a lei complementar 190 ela tem força normativa equivalente à instituição do tributo assim e para sim se submeter às regras da anterioridade tributária previstas na constituição federal esse supremo tribunal federal ele já decidiu vossas excelências decidiram quando do julgamento sim da DI 5469 e do RE 1287019 em maio de 2021 que o poder constituinte derivado reformador ao promulgar a emenda constitucional 87 criou sim uma nova relação jurídica tributária dentro do contribuinte e o estado de destino da mercadoria e a tese fixada no tema 1093 deixa claro quando diz que a cobrança do diferencial de alíquota alusido ao ICMS conforme introduzido pela emenda constitucional 87 pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais o que significa excelências que somente com a edição dessa lei complementar é que haveria a instituição propriamente do tributo podendo aí sim ser exigido aos contribuintes já que a lei complementar é o pressuposto de eficácia das normas estaduais e o congresso portanto editou a lei complementar 190 e instituiu as regras gerais para essa nova relação jurídica tributária instituiu novos ônus fiscais novas obrigações tributárias principais e acessórias ou seja instituiu de fato um novo tributo e aí o chamado diferencial de alíquota de ICMS e aqui eu já passo para a segunda reflexão que é a respeito do artigo terceiro da lei complementar 190 e instituindo esse novo tributo essa nova relação jurídico tributária haveria necessidade de inclusão do artigo terceiro na lei complementar quando a constituição é clara no artigo 150 instituto 3 alíneas B e C que exige é vedada a instituição de novo tributo no mesmo exercício financeiro da sua antes da noventena e antes do exercício financeiro do ano que foi publicada essa lei nos parece que esse artigo terceiro excelência sequer haveria necessidade de existir nessa lei complementar mas o congresso nacional foi além e ele ainda assim fez questão de mencionar sobre a necessidade de observância das regras da anterioridade tributária ao fazer incluir no artigo terceiro quanto aos efeitos o disposto na linha C do inciso terceiro do artigo 150 da constituição e essa menção à linha C ela evidencia e ainda que não fosse necessário no nosso entender a submissão da produção dos efeitos da lei das anterioridades a anterioridade de exercício e nonagesimal já que faz questão faz menção à linha B a linha C faz menção à linha B ou seja ambas as linhas são indissociáveis e aqui para concluir excelências eu só quero trazer por amor ao debate ainda que a edição dessa lei complementar não caracterizasse nova relação jurídica tributária o que nós não acreditamos que seja ainda assim o poder legislativo no legítimo exercício do seu poder legiferante quis aplicar a lei complementar 190 os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício caso contrário poderia o poder constituinte o legislador complementar poderia fazer menção por exemplo a uma vaca de lésio de menção de 90 dias por exemplo mas não fez menção expressamente à linha C que faz por sua consequência menção à própria a linha B que fala da anterioridade de exercício por essas breves razões e pedindo escusas pelo tempo a BAT pede a procedência da ação direta 7066 muito obrigado chamo a tribuna do doutor Bruno Henrique Coutinho de Aguiar que falará pelo sindicato da indústria de produtos farmacêuticos Sindus Pharma pois bem muito boa tarde excelentíssimo senhor ministro presidente dessa suprema corte Luiz Roberto Barroso muito boa tarde excelentíssima senhora decana dessa casa Carmem Lúcia excelentíssimos senhores ministros integrantes dessa corte André Mendonça Luiz Fux Toffoli Edson Fachin todos os demais a nossa ilustre excelentíssima senhora representante da Procuradoria Geral da República e todos os demais servidores colegas advogados e advogados aqui presente agradeço a atenção dispensada ao sindicato da indústria dos produtos farmacêuticos Sindus Pharma entidade representativa do setor de saúde brasileira há 90 anos fundada por Cândido Fontoura é interessante isso e o Sindus Pharma acreditem ele busca proteger com unhas e dentes com todas as suas forças o interesse do paciente usuário do setor de saúde brasileiro Sindus Pharma foi importantíssimo na época da pandemia é importantíssimo para a saúde pública e prestigia sempre que possível os interesses do setor de saúde e o Sindus Pharma se viu surpreso quando a lei complementar 190 ao trazer expressamente a disposição a respeito da observância do princípio da anterioridade tributária viu que esse preceito foi simplesmente ignorado pelos estados brasileiros devo aqui fazer uma ressalva de que lei complementar não é lei federal em sentido estrito lei complementar ela provém da casa do povo a câmara dos deputados e da casa dos estados brasileiros o senado federal é uma lei de cunho nacional e que dentro do ordenamento constitucional tem um um aspecto diferente de uma lei federal em sentido estrito e a lei complementar pode sim e tem sim competência para poder disciplinar essa questão do momento da cobrança do ICMS pelos estados brasileiros que devem se submeter sim a lei complementar não é uma lei federal devo também aqui salientar que naquele julgamento do supremo sobre a lei complementar 114 estávamos diante de uma situação completamente diferente dessa nós estávamos ali diante de uma emenda que se seguiu de leis estaduais que logo em seguida se seguiu da lei complementar aqui estamos diante de um cenário diverso aqui nós estamos diante de uma emenda de 2015 que se seguiu de um convênio com o FAS que se seguiu de leis estaduais que sete anos depois foram julgadas inconstitucionais por essa suprema corte entendo que convênio arrasta a inconstitucionalidade de todas essas leis estaduais o supremo teve a cautela de modular o seu julgamento e dando tempo para que a lei complementar disciplinasse a questão a partir do dia primeiro de janeiro de 2022 infelizmente o processo legislativo não se seguiu da forma esperada e apenas no dia 5 de janeiro de 2022 foi publicada a lei complementar ora o direito não socorre aos que dormem dia 1º de janeiro de 2023 infelizmente é a data correta para vigência e aplicação dessa lei complementar dia 1º 2, 3 e 4 de janeiro não tínhamos no ordenamento jurídico nenhum lastro para as leis estaduais que pretendiam exigir o ICMS logo a única conclusão que se podemos alcançar é da absoluta inconstitucionalidade das leis estaduais no que tange a exigência do ICMS de FAO no ano de 2022 não há dúvida de que há argumentos mais do que suficientes para lastrear esse requerimento dessa demanda razão pela qual concluo a minha sustentação oral agradecendo a atenção de cada um dos excelentíssimos e excelentíssimas senhoras e senhoras ministros e ministras do supremo tribunal federal uma boa tarde e bom julgamento muito obrigado chamo agora para a última exposição como amigo escuro e o instituto para desenvolvimento do varejo a doutora Ariane Costa Guimarães excelentíssimo senhor ministro presidente excelentíssimo senhor ministro relator excelentíssimo senhor ministro Carme Lúcio ministro Luiz Fux ministro Fachin ministro Toffoli ministro André Mendoza bom falo em nome do instituto para o desenvolvimento do varejo e a contribuição aqui nesta sentada é de duas ordens de ordem política e de ordem econômica a primeira se relativa a ordem política diz respeito a preocupação que o instituto para o desenvolvimento do varejo tem em relação ao exercício do poder de tributar pelos estados e para começar a defesa desse ponto eu gostaria de fazer o registro de uma premissa que já foi referenciada por aqueles que me antecederam que é a importância da lei complementar dentro do ordenamento jurídico no que tange ao estabelecimento de diretrizes gerais sobre a aplicação do ICMS sobre as leis estaduais que disciplinem o ICMS essa lei complementar ela tem uma função de estabelecer unicidade e harmonia ao sistema evitando que conflitos sobre a interpretação dos signos que vão orientar a tributação pelo ICMS possam ser distorcidas pelos estados e digo isso porque além de tudo é necessário que essa lei complementar seja válida e seja eficaz e aqui é muito importante registrar esses dois atributos em relação à lei complementar que está sendo questionada no contexto desse plenário do Supremo Tribunal Federal é muito importante também excelências fazer um retrato do contexto mais amplo da busca pelo ICMS diferencial de alíquota nos estados de destino é importante relembrar que em 2011 houve o primeiro movimento dos estados nesse sentido com a edição do protocolo 21 naquela oportunidade este protocolo ele foi desafiado via ação direta de inconstitucionalidade e aqui no Supremo Tribunal Federal foi reconhecida duas questões muito importantes sim a justiça da medida pretendida pelos estados de destino para arrecadar parte do ICMS devido pelos contribuintes na medida em que isso era uma medida de justiça de distribuição de recursos entre os entes mas também que isso não poderia ser feito a revelia da constituição que apenas permitia a cobrança do ICMS nos estados de origem foi então editada e promulgada emenda constitucional 87 em 2015 que permitiu que os estados de destino cobrassem o ICMS no destino os estados se anteciparam a edição da lei complementar e editaram o convênio o convênio 93 apreciado também sob o viés da sua constitucionalidade no contexto do Supremo Tribunal Federal em 2021 e o Supremo Tribunal Federal reafirmou aquela premissa inicial que eu frisei que é a da relevância e a da competência da lei complementar para estabelecer as regras gerais desse ICMS e tanto assim foi que o Congresso Nacional logo na sequência como também aqueles que me antecederam manifestaram e reiteraram o Congresso Nacional começou a discussão de quais seriam as diretrizes gerais do ICMS e muitas dessas diretrizes excelências divergiram do que os estados estabeleceram no convênio 93 tanto que como nós fizemos chegar aos gabinets de vossas excelências nós fizemos até um mapa dos estados brasileiros e cada estado legislou de um modo uns editaram as leis ainda em 2021 outros ajustaram as suas leis em 2022 e alguns estados não fizeram nada tudo para tentar acomodar o que dizia a lei complementar 190 em relação às suas legislações eu digo tudo isso excelência porque esse contexto é muito importante para que o Supremo Tribunal Federal continue a ser implacável na proteção do rito litúrgico que os estados devem observar ao exercerem o seu poder de tributar aqui houve uma primeira tentativa de contrariar a Constituição Federal no primeiro momento depois houve uma segunda tentativa de usurpar a competência da lei complementar e agora que a lei complementar ela é editada e o Congresso Nacional de maneira soberana elencou um termo de vigência que foi emprestando aquilo que dispõe o princípio da anterioridade que por sua vez faz por técnica de remissão uma referência e é um adendo ao princípio da anterioridade de exercício ele pretende também afastar relegar essa opção que foi feita pelo Congresso Nacional ao editar essa lei nacional que é a lei complementar 190 e digo isso porque excelências a observância do rito litúrgico é também uma manifestação de democracia ainda que os derrotados sejam que tenham a perda em relação a pretensão dentro do debate público eles precisam aceitar aquilo que foi apresentado de maneira legítima principalmente aqui quando se fala do termo de vigência e o segundo ponto de natureza econômica excelências é que nós estamos aqui diante de um contexto em que ações foram propostas liminares foram deferidas e falo especificamente em nome do varejo o varejo não transferiu este encargo tributário aos consumidores finais então portanto aqui nós estamos falando de um tributo indireto cujo repasse econômico do tributo que se pretende aqui fazer prevalecer não foi repassado ao consumidor final então portanto aqui há uma violação ao princípio da neutralidade um princípio de ordem econômica que orienta a tributação sobre o consumo portanto eu gostaria de requerer a escolhia do Supremo Tribunal Federal que preserve o prazo o termo de vigência estabelecido pelo legislador complementar na lei complementar 190 muito obrigada obrigado doutora Ariane e agora falará agora sim por último eu havia pulado pelo Amicos Cury Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil o doutor Augusto Pinto Berst silentíssimo nosso presidente Barroso silentíssimo ministro e silentíssimo procurador-geral da república exercício a CACB na qualidade Amicos Cury vem trazer três pontos para contribuir com o entendimento da corte pelo qual entende que a anterioridade anual deve ser aplicada no presente caso o primeiro deles é o princípio da anterioridade ele é aplicável à lei complementar que institui normas gerais esse é de fato o entendimento da escolha do Tribunal Supremo Federal Federal que entende que o princípio da anterioridade é aplicado não apenas à lei estadual mas também à lei complementar e à emenda constitucional esse foi o entendimento adotado por exemplo no julgamento da medida cautelar na DI 2325 em que se discutia a constitucionalidade da lei complementar 102-2000 que alterou por si a lei complementar 87-96 a lei Candir e havendo sido publicada em 12 de junho de 2000 previa sua vigência numa subsequente afastando então a anterioridade anual e a nonogesimal o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi que deveria ser respeitado ambas anterioridades o segundo ponto é que no presente caso nós não estamos diante de uma mera nova sistemática de divisão do imposto de fato a emenda constitucional 87-2015 ela alterou o artigo 155 da Constituição Federal que disciplina justamente a competência dos estados do Distrito Federal para instituir o imposto para constatar esse fato basta verificar que o estado de destino não tinha anteriormente competência para cobrar o ICMS nessas operações e com o advento da emenda constitucional passou a ser competente para instituir essa cobrança nesse caso se se tratasse de mera divisão de receita proveniente do ICMS não seria necessário alterar a redação do artigo 55 da Constituição Federal bastando-se alterar a redação dos artigos 157 e seguintes que tratam da repartição das receitas tributárias e por fim buscando ser o mais breve possível ministro presidente o terceiro ponto que se traz aqui é que nós não estamos diante de uma mera prorrogação da cobrança do DFAL de efeito como já foi falado em outras sustentações a lei complementar 190-2022 ela não prorrogou a cobrança que já estava em curso uma vez que a cobrança do DFAL foi interrompida em 1º de janeiro de 2022 quando as decisões proferidas por escolhendo o Supremo Tribunal Federal na DI 5469 e no Recurso Extraordinário 1287019 passaram a produzir efeito fim dado a prorrogação dos efeitos e havendo uma solução de continuidade na cobrança o entendimento desse Supremo Tribunal Federal é de que deve ser sim aplicado o princípio da anterioridade essa foi a solução por exemplo no Recurso Extraordinário 587008 e no Recurso Extraordinário 578846 assim tendo exposto o mais breve possível meus argumentos requerente pede que seja dado integral provimento a ação de ato de constitucionalidade 7066 sendo aplicado a anterioridade anual presente caso ou quando muito seja mantida a constitucionalidade do artigo 3º da lei complementar 190 de 2022 muito obrigado doutor Augusto Pinto e com isso nós concluímos as sustentações orais das ações diretas de inconstitucionalidade 7066 7070 7078 a relatoria do ministro Alexandre de Moraes todas elas versando sobre o tema do DFAO nós vamos retomar vou suspender a sessão e nós vamos retomar o julgamento na próxima quarta-feira dando continuidade e ouvindo o voto do eminente relator ministro Alexandre de Moraes nada mais havendo eu agradecendo a presença de todos a contribuição dos advogados declaro encerrada a sessão